Uau! Sai morango! Brantinhos! Pronto, pronto! Hummm! Que cheiroso! Ludovico! Doroteia! Estamos aqui, Osório! Osório, aqui! Tô chegando, peraí! Oi, 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 que alonho! Oi, gente! Oi, Osório! Oi, 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 que está lindo, hein? Ah, obrigado, Osório! Ai, ai! E aí, pessoal, tudo pronto? Pronto! Tudo prontíssimo! Tudo lindo! Maravilhoso, Osório! Maravilha, perfeito! E por falar em lindo, olha só o pessoal! Oi, oi, oi! Oi, pessoal! Que bom que vocês chegaram já! Oi! Afinal, é Véspera Dia do Novo! Véspera Dia do Novo! Osório! Oi? Que isso que você trouxe? Ah, obrigado por perguntar! Isso aqui é um feijão fradinho! É um prato comido dos Estados Unidos na época de Ano Novo! Ah, é? Diz que traz prosperidade e boa sorte! Prosperidade e boa sorte? Será que a gente pode fermentar? Pode sim, mas uma colherada! Tá! Ok! Ahn! Tá bom! E eu sirvo! Com licença! Tá bom! Vamos lá! Pratinho, Doroté! Aqui! Obrigado! Ah, tá! Vamos lá! Pratinho! É só mais um pouquinho! Vamos lá! Mais um pouquinho! Ah, tá certo! Vou aceitar! Ludovico! Ah, à vontade! Vai, Doroté! Experimenta aí! Daqui a pouco eu sirvo vocês, tá bom? Hummm! Nossa, que isso! É só pra experimentar! Ah, tá bom! Vai! Bom? Hummm! Maravilha! Delícia! Hummm! Peraí, 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 peraí! Vocês sabem como é que fala Feliz Ano Novo em inglês? Hummm! Querem aprender? Hummm! Então mastiquem e engulam! Hummm! Atenção! É assim! Happy New Year! Uau! Vamos sentar! Vai! Vamos ver o sotaque! Vamos lá! Happy New Year! Isso! Ótimo! Maravilha! E vocês de casa? Sabe? Assim ó... Happy New Year! Hummm! É isso aí! Ba-ba-ba-ba-ba! É assim! Pessoal, a gente vai, mas daqui a pouco a gente volta, né? É! No outro ano! Vai pra você! Happy New Year! No feijão é bom! Eu chego em vocês! Hummm! 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 Também quero! Calma que vai servir o pão, que é longe! Hummm! Vou pegar! Carro! Hummm! 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 Saladinha! Cadê o outro prato? Ah! Hummm! Tem ansiedade na hora! Eu vou pegar! Deixa que eu cuido! Fica tranquilo! Hummm! Hummmm... Hummm! Hummm! Hummmm! Obrigado.